Soações, constrangimentos, aí por isso que a gente tem o nosso quadro, credo, que delícia. Licença, por favor. Nossa, nossa bela bancada já está aqui com nossas surpresas, enquanto isso, Bruno. Abaixo do microfone. É, embaixo do microfone, senão já vai tomar esporro, né? Olha, Fred, temos algumas surpresas aqui pra você, né, que vão relembrar momentos incríveis do BBB, lógico, pra gente poder dar uma degustada. Hoje eu não recomendo, às vezes a galera até é legal e bota coisa. Você quer abrir? Então, a dúvida é se é Xepa ou se é VIP. Não, é, então, é uma mulher boa. Tudo, então, é tudo da Xepa. Pode abrir aquela ali primeiro, vai. Ora, ora! Tá aí o patrocinador que faltava o caótico e barulhento After dos Crias. After dos Crias, um oferecimento da Tuma do Fred. Vamos assistir. Eu descobri ontem que existe esse clã. Eu também sei que um clã. Aqui dentro? Aqui dentro. Um clã que você quer chamar do After dos Crias. Bem-vindos ao Aster. Tchau. Eu não vou embora. Pou, 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 pou. E você? After dos Crias, After dos Crias. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eita pecenga, menino! Ai, ai, ai! Sai da minha cama! Ai, ai, eu já tomei! Alguém vai receber atenção. Eu me vingei, eu me fui. Nessa hora, ele não sabonetou não, Ana Clara. Ele espumou. Tem espuma mesmo aqui. Ele é corajoso, porque espumou... Tem que abrir assim, deixa eu te ensinar. Não uso, né? Ah! Ai, que vontade. Para, maluca. Ai, que vontade. Se fosse assim, seria maravilhoso. Ela tava ainda azul, espessa e grudava. Então, nessas horas, você ia mesmo. Você gosta de um after e nem a tua pá romântico você poupou? Não poupou, não. A Larissa ficou irritada? A partir do momento que você tá na zoeira, você tem que abraçar ali, né? Às vezes, às vezes, escapava. Até pra quem não tava participando ali. Mas, realmente, assim, a gente achava que não era exibido o After dos Crias. É, isso aí é foi. A gente falou, pô, porque nas outras edições... Só PPV, né? Então, a gente falou, não, nas outras edições nem aparece a galera pós-festa, assim. É que a galera não... A pessoa não dormia antes, né? É, é, é. Então, aí, realmente, a gente dava vida no After dos Crias. E aí, ficou marcado até o momento em que tio Tadeu... Cagado. Pô, você foi a mesma. Tu sabe que eu não sou uma pessoa perfeitinha. Cagado, é. Mas o Tadeu, pelo menos, avisou, né? Falou assim, olha... O Tadeu me avisou. Ele falou, estamos próximos do limite. A gente ficou com aquela cara de gol contra, a cara de quem aprontou. Não queria que minha mãe visse aquele tipo de cena, mas, ainda bem que ele avisou, porque, realmente, tava tomando proporções que eu não sei onde é que ele ia parar mesmo, não. Cachacinho, né? A gente fica meio permissivo. Você sempre foi do After, assim... Onde você tirou esse ritmo de trollagem? É do meio do futebol? A galera na concentração trola o outro? Eu tô te achando meio tendencioso, como se eu fosse o criador disso. Né? Não, eu só faço parte do After dos Crias, tá? Ele era mesmo. Só sou um cria, exato. Você não era o general do... Não, era o general do After dos Crias. Alguma coisa que era general. Não, mas tudo começou quando a Bruna tacou bolo em mim. Aí depois... Aí começou... Aí foi do bolo, foi pro brigadeiro, aí virou massa, aí virou hidratante, aí virou espuma, copo de água na cara, alguns... Quinta B. Algumas mãos pra cá e pra lá e tal. Quinta B total, né? Quinta B, quinta B. Como eu ouvi aqui nos bastidores, inclusive antes, todo mundo mora... Credo, que delícia. A Quinta B dentro de mim, saúda a Quinta B dentro de vocês e de vocês pra assistir. Então toma! Mas realmente, ainda bem que tio Tadeu avisou a gente antes que desse alguma boberinha. Vamos para a próxima, Fred. Tananana... Olha aí. Uma cebola, um cristal japonês e um colírio. Olha que maravilhoso isso aqui, a cara do Black. Gente, eu... E olha isso aqui, a cara ali, ele chora muito fofo, gente. Fofo? Ah, fofinho. Isso aqui é fofo? Pelo amor de Deus. Cheio no amigo. Eu preciso fazer um comentário. Quando a Larissa saiu, ele chorou tão alto que tipo, eu não consegui expressar nenhum sentimento. Porque eu falei, mas será que eu estou triste? Será que eu tenho... Eu choro? Ele atrapalhou a tua emoção. Não, não, não. Ele atrapalhou a minha emoção. Era o seu momento de chorar. Olha, o Cesar Black é uma pessoa maravilhosa, mas ele chorando é uma das coisas mais feias que eu já vi no entretenimento brasileiro. Vamos rever? Vamos rever o Cesar chorando? Eu quero. Vou até voltar chorando. Arro uma nuvem de lágrima. Sou o Cesar chorando. Dizendo pra mim que você foi embora. E que não demora meu pranqueiro. É triste. Não, você chora linda. Olha isso. Quero ver se chorar igual o Black. Ele chora assim. Ele chora assim. Parece criança que caiu, né? E tá aquele choro de susto. Vocês viram falar pra ele que foi só um susto. Mas é toda hora um susto diferente, né, cara? Ali ele fez barulho de neném mesmo. Mas olha, você teve um choro que foi digno de filme, assim, romântico. Ah, foi. Quando o Lari saiu, ficou um cantinho de tela, você afogado no travesseiro. Muito obrigado por ter entrado nessa aventura, ter se jogado aqui com a gente. Cara, isso sim é apaixonite de colégio. Quando você chora, volta do colégio, a menina te deu um fora no recreio. Mas, cara, mas isso é muito louco. Porque, assim, a gente tem uma pressão vinda de fora pra dentro. Se a gente chorar em algum lugar visível, a gente tá fazendo VT. E eu falei, cara, pô, eu tenho que me esconder do choro? Tenho que fazer uma coisa do tipo... Eu tô triste. Eu falei, cara, quero me isolar ali, não quero conversar com ninguém. Porque, realmente, eu fiquei muito abalado, não contava com a... Mas o VT ficou legal. Com a saída da Lari. Não, fui lá e fiquei no meu cantinho, mas eu devia ter tido mais aulas com o Cesar Black. É, pô, pega a câmera, a cruzinha. Um negócio mais expansivo, assim, né? Um negócio mais sound effect, né? Que parece muito, você aperta o botão do choro lá e vai o negócio. Vamos pro último. Esse último tá maravilhoso. Tadam! Outra clave! Tadam! Agora tem treta de treta. Um toco! Por quê? Por quê, Fred, um toco? Eles têm a ver com o coraçãozinho romântico do nosso chiquitito Gabriel. Ah, vamos assistir! Ui! Ai, vocês vão fazer isso? Sub! Paula! Eu ouvi, hein? Bruna! Ô, Bruna! É verdade. Essa é a mais linda daqui. Mas eu só queria um beijinho na boca, não. Não, não, não. É verdade. Bruna, com todo o respeito. Eu poucas vezes senti o que eu senti aqui dentro. Tá tudo certo. Não, eu acredito numa boa. A única pergunta que eu te faço a partir de agora, eu continuo ou não continuo? Tá bom. Para de rir, cara. Eu não tinha visto isso. Eu tava do outro lado, eu tava vendo que tava acontecendo. Mas ele foi desabafar com você. Foi desabafar com você. Ai, que horror. Eu me declarei pra Bruna, aí eu falei... Eu falei, cara, eu não vou ser a melhor pessoa pra te dar esse conselho agora, porque assim, do lá fora já ia ser osso. Foi maravilhoso. Será que faltou foco pra ele, assim? Porque ele tá meio atirando pra tudo quanto é lado. Atirou, né? Acho que agora ele até desistiu depois da Bruna. Não. Não? Ah, pode ver que ele tá firme e forte ali, investindo. Uns dias ali. Eu não sei como é que ele vai fazer. Um pouquinho cada um. E não, acho que agora é o foco dele a Bruna. Rolou uma paixonite a nível de chiquititas, sabe? Aquela bem de colégio mesmo ali. Então, ó, só um negócio fofinho. Tá vendo? Ele quer porque quer que a gente gaste dinheiro. Mas a Bruna já... Tem que ter música, né? É, eu também acho. Deve ter... Bota o clipe aí. Mas a Bruna já cogitou, a Bruna já cogitou que ela tá carente. Não, Bruno, friendzone total. Friendzone também é uma coisa super natural, né? Quem é que nunca viveu? Ana, ainda bem que tem você aqui pra traduzir o que todo mundo quer falar. Friendzone. Ela não quer. Ah, quem nunca viveu na friendzone? Ela não quer. Eu era campeão sul-americano de friendzone. Eu entrava na friendzone e me jogavam. Impressionante. Impressionante. É um negócio que te suga, assim. Você passou por isso? Já passei. Você fica naquele medo de chegar pra valer, tomar um pouco, perder a amizade. Você sentiu de chegar na Larissa? Isso. Então, na verdade, a gente lá, a gente tenta ser muito coerente, né? Dentro do jogo. E eu falo que a Larissa é a minha maior incoerência, porque eu falei, não. Eu não quero. Não vou colocar pra ninguém no Big Brother. Negócio de casal, isso aí é lá pro Alemão. Pra Fanny. Ó. Fernando Medeiros. BBB 98. Isso aí, ó. Putz, isso aí é Sabrina Sato e Domini, pô. Não tem mais. Exato. Isso nunca deu certo. Isso nunca deu certo. Aí tô lá, eu, putz. Aí quando eu vi no primeiro dia, eu falei, pô, beleza. Tengo no segundo dia, quando o pai chegou no décimo segundo dia, que já parecia que nós estávamos lá há... Seis meses. Seis meses, é. Exato. Aí eu falei, realmente não dava. A gente até brincou falando que era uma prova de resistência pra ambos e aí os dois acabaram ganhando. É. Mas é verdade. Os dois ganharam. Justo, justo.